VAMOS TV, clica que vem história A 45ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo está para começar. Esse ano ela ocorrerá de 21 de outubro a 3 de novembro, com exibições de 264 filmes de 50 países, em diversas salas de cinema da capital paulista e também com a exibição online de metade dessas películas para todo o Brasil. Não vá perder essa prestigiada Mostra, famosa no mundo inteiro. Há muitos filmes interessantes, um deles é A Colheita do Trigo, Maisie Shuli, de 2021, dirigido por Tang Yu Qiang. É um filme ficcional que aborda a questão das esposas conhecidas por mulheres abandonadas, que são deixadas nos campos de trigo pelos maridos que buscam emprego nas grandes cidades. Na história, uma delas se apaixona pelo vizinho e passa a ser insultada e ameaçada pela esposa dele.